Esse é o livro da guilda dos cirurgiões barbeiros de York, uma espécie de manual utilizado por médicos ingleses na Idade Média, mas que apesar de ser um texto voltado para o tratamento do corpo humano, está cheio de referências, como vocês podem ver aí, aos corpos celestes. Na página da esquerda, por exemplo, a gente tem um homem rodeado pelas constelações do zodíaco e na página da direita a gente tem um ponteiro giratório conectado a um diagrama com os meses do ano e as casas zodiacais. Por mais estranho que possa parecer, essas referências astrológicas em textos médicos medievais eram absolutamente comuns, e em algumas cidades europeias, inclusive, um médico poderia ser até preso se ele fizesse cirurgias sem antes calcular a posição da lua. Mas por quê, né? Qual relação os medievais viam entre essas duas coisas? Meu nome é Henrique Caldeira, eu sou historiador e é disso que vou falar nesse vídeo. Então, para entender a medicina astrológica medieval, a primeira coisa que a gente precisa fazer é voltar às origens antigas dessa arte, representadas aqui nessa imagem por essas duas figuras, os santos Cosme e Damião. Segundo a tradição, Cosme e Damião foram dois médicos cristãos dos tempos do Império Romano que realizaram muitas curas, algumas milagrosas e outras simplesmente pela aplicação dos seus conhecimentos medicinais. É por isso que aqui, nessa figura, Cosme e Damião são representados com instrumentos médicos. Damião usa uma espátula para misturar ervas em uma caixa compartimentada e Cosme aponta para um frasco com urina, algo que remete a uma das teorias médicas mais importantes da antiguidade, que é a teoria humoral. Segundo essa teoria, proposta por Hipócrates na Grécia e desenvolvida posteriormente por Galeno em Roma, a saúde do corpo dependia de 4 fluidos principais, o sangue, a fleuma, a bilis amarela e a bilis negra. Esses fluidos, ou humores, como eles também eram chamados, deveriam permanecer em equilíbrio para que o corpo fosse saudável. Caso as proporções naturais desses humores, ou seja, o temperamento da pessoa fosse perturbado, doenças começariam a aparecer. Segundo essa teoria, então, o trabalho do médico era justamente restaurar o equilíbrio natural dos humores do doente. E é aqui que entram o frasco de urina e a caixa de ervas. Para restaurar as proporções humorais de um paciente, era preciso antes saber como essas proporções estavam, ou seja, quais humores estavam em excesso ou deficientes. E uma das técnicas mais populares para realizar esse diagnóstico era a chamada uroscopia, ou exame de urina. Dependendo da cor, da espessura, do cheiro e até do gosto da urina, o médico poderia ter uma ideia melhor das condições humorais de um paciente e planejar uma forma de reestabelecer o seu temperamento natural. A caixa de ervas, inclusive, poderia ajudar aqui nesse processo. Segundo a teoria humoral, cada um dos humores tinha alguns atributos básicos, como seco e úmido e quente e frio. E as plantas e outras substâncias naturais também tinham essas propriedades e, portanto, podiam ser consumidas para elevar um determinado humor que tivesse deficitário. Outra forma de tratamento poderia ser pela eliminação de humores excedentes, a via contrária, que poderia ser feito, por exemplo, por meio das famosas sangrias. Bom, mas até aqui a gente não falou nada especificamente sobre o zodíaco, nem sobre os astros e nem nada que remeta à astrologia. E a gente já até poderia ter falado, afinal de contas, a medicina greco-romana, desde Hipócrates Galeno, já tinha bastante interesse na influência das estrelas sobre o corpo humano, mas vai ser principalmente em outro grande momento da história da medicina que esse interesse vai se desenvolver assim ao seu máximo. E é para lá então que a gente vai para analisar essa relação entre as teorias humorais e os mapas astrais. No século VII d.C., uma nova religião começa a se desenvolver ali na Península Arábica, o Islã, e em poucas décadas os seus adeptos já ocupam várias partes do mundo, desde a Ásia Central até a Península Ibérica. Nesse rápido processo de expansão, a cultura islâmica vai acabar, inevitavelmente, se encontrando com diversas outras culturas, tanto por situações de guerra quanto por relações diplomáticas e comerciais. E é exatamente nesse contexto que textos médicos greco-romanos, assim como textos persas, indianos e até chineses, vão ser traduzidos para o árabe e vão permitir o desenvolvimento de uma medicina extremamente complexa e sofisticada no mundo islâmico. É até bastante conhecido o fato de que os médicos islâmicos nesse contexto faziam cirurgias muito delicadas, como por exemplo a cirurgia de remoção de catarata, o que mostra realmente um domínio muito impressionante da medicina nesse período. Mas é bem menos conhecida a relação dessa medicina com outra área do conhecimento pela qual os sábios islâmicos tinham uma verdadeira obsessão, que era a astrologia. Nesse período, a astrologia incluía tanto o estudo do que hoje a gente chamaria de astronomia, como cálculo matemático das óbitas planetárias e coisas do tipo, quanto o que a gente chamaria de astrologia mesmo, como por exemplo a influência das estrelas no comportamento humano ou até no sucesso de uma campanha militar ou de um governo. Por isso, os médicos nesse contexto também acreditavam que não poderiam de forma alguma ignorar esse conhecimento, já que os astros poderiam afetar a saúde também dos seus pacientes. Uma imagem que ilustra bem essa ideia da conexão dos astros com o corpo humano é essa figura aí, presente em um livro persa. Na sua cabeça a gente vê um carneiro representando o signo de Ares, na garganta a gente tem o touro, os gêmeos estão nos braços, o câncer no peito, o leão e a virgem dividem a região abdominal, a libra e o escorpião compõem a virilha e o quadril, o sagitário aparece nas coxas, o capricórnio nos joelhos, aquário está representado na parte mais baixa das pernas e finalmente os peixes aparecem ali nos pés da figura. Essa imagem remete a uma doutrina muito antiga chamada melotesia que descreve a correlação entre as partes do corpo e os signos do zodíaco. Na medicina astrológica, essas correspondências deveriam ser consideradas pelos médicos para saber onde e principalmente quando realizar certos procedimentos ou aplicar medicamentos. Dependendo da posição do sol ou da lua, por exemplo, as sangrias deveriam ser feitas nos membros superiores ou inferiores ou até serem evitadas completamente. E dependendo de quando uma erva foi plantada ou colhida, ou seja, em que configuração astrológica ela foi cultivada, ela poderia ou não ser aplicada em certa região do corpo. Por isso, além de dominar um vastíssimo conhecimento teórico e prático, operatório e farmacológico, os médicos nesse contexto também tinham que dominar a astrologia e, consequentemente, a matemática necessária para fazer esses cálculos. E é por isso, por exemplo, que a gente encontra nas páginas de um texto médico medieval, como o livro da guilda dos cirurgiões barbeiros de York, essa imagem astrológica, que também é um exemplo de um homem zodiacal. Mas ainda falta explicar o que significa esse diagrama no centro da página ao lado e também como essa medicina extremamente complexa, expandida no mundo islâmico, chegaria finalmente à Europa cristã, sobretudo às guildas medievais. Em 1427, o rei Carlos VII da França ordenou que todos os cirurgiões deveriam ter uma imagem do homem zodiacal em algum lugar visível das suas oficinas. O objetivo dessa medida era garantir que eles se guiassem pela medicina astrológica e que os pacientes, de certa forma, também pudessem se certificar de que estavam sendo tratados de acordo com esses princípios. Em outras partes da Europa, a gente também encontra registros de leis que obrigavam os cirurgiões, por exemplo, a fazerem pelo menos o cálculo da posição da lua antes de realizarem qualquer sangria ou cirurgia. Mas como, afinal de contas, a medicina astrológica alcançou esse nível de importância na Europa cristã? Isso tem a ver com uma série de processos bastante dinâmicos pelos quais a Europa passou a partir do século XII. As cruzadas, o crescimento das cidades, a retomada de várias fotos comerciais e por aí vai. E nesse movimento de expansão e de contato entre diferentes regiões e povos, a própria cultura europeia acabaria se transformando bastante, mais ou menos como tinha acontecido no contexto lá da expansão do Islã, sobre o qual a gente falou agora há pouco. Só que dessa vez, foram textos gregos e árabes, inclusive textos médicos, que foram traduzidos para o latim. E isso estimulou fortemente a paisagem intelectual do continente. É nesse contexto que surgem, por exemplo, as primeiras universidades. E, claro, as primeiras universidades de medicina, onde as autoridades islâmicas vão ser lidas e discutidas diariamente. Na Itália e na França, inclusive, algumas universidades vão estabelecer faculdades conjuntas de medicina e astrologia muito influenciadas pela medicina astrológica islâmica. Já na Inglaterra, o estudo dos astros vai ter um papel um pouco menor, mas ainda assim vai ser parte fundamental do currículo de artes liberais, que era um pré-requisito para o curso mais especializado de medicina. E é aqui também que entram as guildas, porque, paralelamente a esse estabelecimento das universidades, outra instituição que vai se desenvolver bastante nesse momento da Idade Média são, precisamente, as guildas. Aliás, as universidades também eram guildas originalmente, associações de mestres e alunos, mas há também guildas mais manuais, por assim dizer, que também vão ter uma relação com a medicina, como a guilda, por exemplo, dos cirurgiões barbeiros. Esse nome, cirurgiões barbeiros, era porque esses profissionais faziam realmente tanto cirurgias quanto cortavam cabelo, além de fazer várias outras atividades, como extração de dente e coisas semelhantes. Diferente dos médicos acadêmicos, os cirurgiões barbeiros não precisavam, necessariamente, de ter uma formação universitária para exercer esse ofício, mas era esperado que eles tivessem algum conhecimento teórico e não só conhecimento prático. E isso fica bastante claro quando a gente volta para o nosso livro, o livro da guilda dos cirurgiões barbeiros de York, que era basicamente um manual para esses profissionais nessa cidade da Inglaterra, York. A gente já viu, por exemplo, que as imagens do livro fazem referência à teoria dos humores, fazem referência à farmacologia e até à astrologia. E para afastar qualquer dúvida de que essas imagens pudessem ser meramente ilustrativas, a gente tem esse dispositivo bastante prático ali entre as figuras da página da direita. Essa é uma volvela e funciona basicamente como uma calculadora astrológica que representa uma série de dados como os meses, os dias e as casas do zodíaco e usa um ponteiro giratório para determinadas posições dos corpos celestes em determinadas datas, tudo isso para os cirurgiões, no caso, porque a gente está falando do livro da guilda dos cirurgiões barbeiros de York, escolherem o tempo apropriado para fazer o seu precioso trabalho. Além disso, a gente sabe também que os médicos mais gabaritados costumavam fazer mapas astrais do doente para determinar, por exemplo, o seu temperamento natural, ou seja, aquele que ele queria reestabelecer. E mais frequentemente ainda, os médicos faziam mapas astrais da própria doença. Isso para identificar as influências celestes que fizeram ela aparecer e quais técnicas e medicamentos deveriam ser usados, no tempo certo, obviamente, para fazer a doença desaparecer. Mas enfim, a gente não precisa se aprofundar infinitamente aqui. Eu acho que já dá agora para entender melhor o porquê dessas referências astrológicas em textos médicos medievais que, de novo, por mais estranhas que possam parecer à primeira vista, faziam todo sentido ali naquele contexto. Eram, inclusive, até bastante tradicionais, vindo lá da medicina greco-romana, passando pelos desenvolvimentos islâmicos e se estabelecendo, finalmente, nas universidades da Europa Cristã. Sob a benção, diga-se de passagem, de São João Batista e São João Evangelista, que são essas duas figuras aí, as quais eu acabei não dando tanta atenção. Mas é isso, se você achou interessante esse conteúdo, eu peço a você, por gentileza, para clicar no gostei e deixar um comentário, que ajuda muito na divulgação, no alcance do vídeo. E se você quiser apoiar mais de perto o nosso trabalho aqui também, considere se tornar membro do canal, parte da nossa guilda, que, aliás, foi onde a gente definiu o tema e discutiu o roteiro aqui desse vídeo. Mas então é isso, muito obrigado, como sempre, por assistir e até os próximos vídeos. Falou!